Chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal Futebol Alagoano para Sempre E com mais relíquias em áudios dos bons tempos do Rádio Esportivo de Alagoas A memória do nosso Rádio Esportivo Voltando no tempo 47 anos atrás 1976 Pelo campeonato brasileiro no estádio Rei Pelé O CSA venceu ao Botafogo Jogo histórico Primeira vitória do CSA sobre um grande do Rio de Janeiro Aquele dia o CSA jogou com Hernani, Tadeu, depois Mussurica, Manguito, Maurício e Valdeci Celso, Lulinha e Almi a explosão Depois Floresvaldo, Naldo, Aluísio e Serginho, treinhador Américo Faria O Botafogo que perdeu para o Centro Esportivo Alagoano atuou com Wendel, Miranda, Osmar, Nilson Andrade e Luizinho Carbone, Rubens Nicola, depois Cremilson e Mário Sérgio, Nilson Dias, Manfrini e Mazinho Treinhador Paulo Amaral, treinador Paulo Amaral CSA neste dia atuou todo de branco O Botafogo com seu tradicional uniforme Aí na foto o lateral direito Miranda do Botafogo Combatendo o ponta esquerda Serginho do CSA CSA atuou todo de branco A vitória foi motivo de orgulho para todos os torcedores azulinos Em toda sua história, CSA tinha apenas uma outra vitória Contra grandes do Brasil Havia sido no ano anterior diante do Grêmio de Porto Alegre Vamos reviver Na voz de Natan Oliveira Os três gols desta partida memorável Na história do Centro Esportivo Alagoano Canal Futebol Alagoano para sempre A sua conexão com o passado Música 1976 CSA 2 Botafogo 1 Partida no estádio Rei Pelé pelo brasileiro da primeira divisão Aos 16 minutos do primeiro tempo CSA fez 1 a 0 com o centroavante Aluísio Lembrando que no mesmo horário Em Feira de Santana, interior da Bahia O CRB enfrentava o Fluminense local Foram narrações simultâneas No momento em que saiu o gol do CSA A turma estava na narração do jogo do CRB Por isso o gol já começa no grito de gol Aluísio, 16 do primeiro tempo CSA 1 a 0 Vamos ouvir na voz de Natan Oliveira Rádio Memória Momentos históricos e inesquecíveis do Rádio Esportivo Alagoano Rádio Memória A memória do futebol Eternizada nas ondas do rádio Rádio Memória Rádio Memória 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 Uma tremenda pressa e uma bola na boca de gol Muito bem, aí Aluísio fazendo 1 a 0 Ouvimos na voz de Natan Oliveira Aos 43 minutos ainda do primeiro tempo O segundo gol azulino Novamente ele O centroavante Aluísio Recordar É viver 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 Futebol Alagoano Para sempre 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 Felicidade Aluísio Oportuníssimo Segundo e voada Estou contigo Aluísio Aos 43 minutos e meio Muito bem, Aloysio fez CSA 2x0 e ouvimos novamente na voz de Natan Oliveira. O Botafogo diminuiu ainda no primeiro tempo. Aos 46 minutos, já nos acréscimos, Manfrini fez o gol único da equipe botafoguense. Muito bem, que bobeira, Manfrini fez o gol do Botafogo na voz de Natan Oliveira. Canal Futebol Alagoano para sempre, 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 sempre. A palanela atrapalhou, se terminou, a bola saindo para a linha de Arranilson, Manoal. O Zinho já cobrou pelo time do Botafogo, tocou para o Mano Sérgio, recolhe a bola, tirou o corpo, pé farolho, perna canhota, jogou para a Manfrini que está livre. Ele dá um toque rápido até Nilson, a menina do Anguja machuou o terreno, com o dozinho do Nilson tentando a penetração, está meio ruim, soltou o Macarbone. CSA 2, Botafogo 1, a segunda vitória na história azulina diante de um grande do futebol brasileiro. Havia, como falamos antes, vencido ao Grêmio, no ano anterior, por 1 a 0, também no estádio Rei Pelé, um gol de Enio Oliveira. CSA 2, Botafogo 1, outra relíquia em áudio, aqui do nosso canal, Futebol Alagoano para Sempre. Esse foi mais um vídeo do nosso canal, Futebol Alagoano para Sempre. Inscreva-se e conheça mais sobre a história do futebol alagoano. Aqui só tem raridades em vídeos, áudios e históricas informações. Imagens de jogos do passado, raros áudios do Rádio Esportivo de Alagoas, estatísticas e números inéditos sobre a história do futebol alagoano, seus clubes, competições e seus personagens. Ajude-nos a fazer um canal cada vez mais forte. Inscreva-se, deixe sempre o seu like, comente, divulgue nossos vídeos com amigos e colocando em grupos de torcedores, para que todos possam ver também essas relíquias em vídeos, áudios e informações sobre o futebol alagoano. Canal Futebol Alagoano para Sempre. A sua conexão com o passado do futebol de Alagoas.